Vou casar? E agora? Quais são os primeiros passos? O primeiro passo, você deve procurar o cartório de registro civil mais próximo da sua residência. Tanto faz se for do noivo ou se for da noiva, é importante que seja o cartório de registro civil. Lá eles vão te informar quais são os documentos necessários, qual o procedimento que vocês devem seguir. Segundo passo, já sabe se será no civil ou no religioso? Se for no civil, beleza, vai fazer tudo lá no cartório. Agora, se for no religioso, você deve procurar a instituição religiosa de sua preferência e saber quais são os documentos do procedimento necessário. E é importante também saber se a instituição religiosa tem CNPJ, se ela é registrada. Terceiro passo, agora chegou o momento de fazer a checklist dos documentos. Os documentos geralmente solicitados são RG, CPF, comprovante de residência, a certidão de nascimento ou de casamento, a depender da situação do casal. Importante que os documentos estejam em perfeitas condições, nada de documento rasgado, tá? Os documentos têm que estar em perfeitas condições e a certidão tem que estar atualizada. Pronto, já sabe qual é o cartório, já sabe se será no civil ou no religioso, já tá com todos os documentos. Agora é só comparecer ao cartório juntamente com duas testemunhas para dar entrada no processo de habilitação de casamento. Aqui está o cartório juntamente com um pequeno.